No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor servidor de DragonBlock C para Minecraft Então bora conferir porque esse servidor tá muito massa Então vamos lá, Gabslo, ou Gabblon, né, não sei como fala o seu nome Porque você vive o trocando de opinião Mas nós vamos conhecer o melhor servidor de DragonBlock hoje, cara Você tá afim de conhecer ele? Cara, eu tô afim de conhecer e olha ali, mano, já gostei do Majin Buu, velho Oh, deixa eu ver esse Majin Buu aqui, ó Retire esse... Ah, o seu Mind Ah, é da hora, Gabs, dá pra gente explorar esse servidor E lembrando, galera, eu tô realmente pensando em fazer uma série de DragonBlock em servidor aqui no canal Pra jogar com todos os inscritos Então vai ser uma oportunidade que todo mundo pode jogar junto Mas tudo isso vai depender de vocês Se vocês realmente abraçarem a ideia de a gente fazer uma série Eu e o Gabblon vai fazer uma série entre nós dois versus os inscritos Ou a minha tripulação, a minha gang versus a gang do Gabislo E vai vencer o melhor, então tipo, isso vai ser muito divertido E Gab, você tá ansioso pra gente fazer série em mundo de DragonBlock, em servidor e etc? Cara, eu tô muito ansioso porque deve ter muita coisa legal aqui nesse servidor, velho Então tá, primeiro, antes de tudo, vamos se criar, né? Porque apertando aqui V, você pode se criar E cara, eu vou me criar como meio saiyajin, Gabis Mano, eu vou ser logo saiyajin puro, não quero nem saber Ah, então demorou, então Cabelo eu vou colocar o básico, que eu gosto de usar o 5 E agora é só mudar a cor aqui do meu cabelo E eu acho que desse jeito aqui tá legal E eu vou me criar como um yongi adulto No estilo você vem aqui em ki Tem artista marcial, espiritualista e warrior Eu vou ser um artista marcial Que é o que o Goku é E prontinho Gabis, me criei E aí, o que você achou? Eu também tô criado Você tá igual sempre, né, cara? Fica igual sempre, cara Você sempre se criei assim Mas você sabia que aqui nesse servidor de Dragon Ball tem um kit pra iniciantes? Hum, tem um kit pra iniciantes? Eu sou iniciante, eu quero esse kit Como que eu pego? Você vem aqui, dá um barra iniciar E você consegue pegar aqui, ó Eu resgatei 5 milhões de treine-pontes Meu Deus É muita coisa, cara Dá aí o seu também, mano É, acabei de dar o meu aqui Então ele é? É É só você vir aqui, dá um barra kits E você consegue pegar o kit básico O kit vips O kit ranks E também os especiais Eu vou pegar aqui o básico E eu peguei aqui o kit inicial Meu Deus Nossa, eu peguei de comida aqui também Eu tô pegando muito kit O quê? Pega o básico Pega o do meio do inicial Que isso? Do meio também? É o inicial lá, sabe? Aham, deixa eu ver É aquele Nossa, tem muita coisa Uma roupa de sardim, cara Isso aqui é muito louco O pior que é, cara Então, Gabs Agora que a gente já pegou o nosso kit também Eu acho bom a gente se upar, né? Porque apertando V A gente tem muito, muito training points E é bom a gente dividir legal Como você vai dividir o seu? Cara, eu acho que eu vou colocar Eu acho que eu vou começar colocando Tentar colocar 500 em cada, cara É, eu acho que eu também vou fazer a mesma coisa Bom, Gabs Quase deu certo Meus status ficou 511 STR 511 em DEX e COM 501 em MINDI E 311 SPI Como você ficou, cara? Cara, eu fiquei muito louco E olha só Deixa eu ver E toma Oxi Você já comprou o Super 7, hein? Será? É claro, né, amigo? Eu não consigo comprar Costumilhão Você me enganou, cara Agora eu sou mais forte do que você É, talvez você pode estar assim Mas você sabia também que aqui tem um barra tutu Que é pra gente fazer o tutorial? Ah, é pra quem não entende o vídeo E quiser aprender por si mesmo, não é? É, pra caso você queira aprender também a jogar no servidor É só você dar um barra tutu E aí você vem aqui pra Warp Tutorial Onde tem várias coisas, ó Olá, jogador Seja bem-vindo ao tutorial do DBC Reals Aqui possuímos várias salas Onde ensinamos sobre o sistema Que possuímos aqui no servidor Cada sala possui seu tema Você pode seguir a sala por sala Ou apenas procurar a sala com o tema desejado Caso seja um jogador novo Do modo Dragon Block C Recomendamos que veja todas as salas Para que aprenda o suficiente E assim não passe por nenhuma dificuldade E entenda o servidor Viu, Gabs? Esse servidor aqui é bem legal Porque olha aqui Ele vai literalmente te ensinar tudo, ó Olha aqui Tem tudo pra ensinar Todas as informações Tipo, loja, mercado Warps e etc, mano Tem até missões Sabia que nesse servidor tem um modo história também, cara? Cara, eu tô muito ansioso pra fazer uma série aqui Eu quero muito fazer um modo história Mano, eu vou deixar você levar a gente pra algum lugar Onde você quer levar a gente? Ah, você ainda pergunta, cara Olha aqui, ó Ah, no Goku? Vamos lá pro Goku, então É só vir aqui e dar um barra missões Aí, ó Como você pode estar vendo Tem várias missões Tipo, a saga Tem bosses E isso daqui que eu não tô conseguindo ler Mas tem até treinos Mas vamos pra saga história? Bom, a saga história Provavelmente a gente vai ter que ir pra algum lugar Mas bora Ó, aqui tem a primeira missão Que eu acho que é de pegar um peixe, ó Saga clássica Part 1 Fale com o NPC Para iniciar a saga Muito bem Para a primeira missão Encontra-se com a Buma Na casa do avô de Goku Na Warp Gohan House Então, vamos pra lá Agora que eu já tô aqui É só eu falar com a Buma Olá, Crazy Eu e Goku vamos atrás As esferas do dragão E queremos mais um companheiro Para entrar nessa jornada Gostaria de ir? Mas é claro As esferas do dragão São esferas que realizam Qualquer tipo de desejo Existem sete delas Mas no momento Só temos três Ou seja Precisamos de mais quatro Com as sete Podemos invocar o deus dos dragões E realizar o nosso desejo Mas essas esferas São extremamente difíceis De serem contadas Por isso precisamos Da sua ajuda Aí, eu vou colocar aqui Ok Por onde vamos começar a procurar? Eu tenho a informação De que existiu uma delas Em uma ilha no mar Vamos lá primeiro Ok Aí, eu acho que a quest Já foi completa? A primeira quest Sim, sim Ela me deu três esferas do dragão Aqui, ó É sério? Que da hora Ela não me deu não, mano Eu acho que ela não gostou Fala com ela, fala com ela Ah, peguei três, cara Boa, mano Que da hora, Gabs Então, tem aqui o modo história E pelo que eu tô vendo Tem a tenda do Dragon Ball GT Cara, isso aqui me deu medo Olha a vida desse bicho Olha o Babies Deixa eu ver Nossa Quer tentar bater nele? Você não quer bater nele, não Tá, eu sou o Super Saiyajin Não, eu tô batendo Não, eu vou ver você sendo derrotado Você vai ser derrotado E eu vou dar É, eu sabia que isso daí ia acontecer, galera Bom, enquanto o Gabs foi derrotado Eu vou mostrar pra vocês como farma Se você vir aqui e dar um barra missões Você pode vir aqui em treino E no treino tem diversas formas De você farmar e ficar mais forte Ó, tem o treino místico Treino madim Treino lendário Tem o treino do Mr. Satã E o treino também da tartaruga Esse aqui é o melhor, sem dúvidas Ah, então vamos lá ver Ele é calvo, mano Ele é calvo Ele é calvo mesmo, mano Nossa, cara Para de zoar os calvos, cara Ô, Gabs Eu tive uma ideia O quê? E que tal a gente farmar orbs? Bom, pode ser uma ótima ideia Ó, se você vir aqui e barrar missões Tem a farm de orbs Vamos pra nível 1 Que eu tenho certeza que a gente vai conseguir pegar Porque a gente consegue muito TP Você sabia? É, provavelmente dá muito TP Vamos lá Ó, aqui na frente eu já tô vendo um monte de bicho E a gente pode, tipo, tentar derrotar até mesmo o boss Olha aqui, ó Tem o pilaf E, cara, eu derroto o pilaf com soco Olha o tanto de orbs que eu tô farmando, Gabs Mano, você tá farmando muito orbs Eu tô farmando aqui também, meu Deus Você tá farmando também? E essa orbs aqui Eu acho que serve pra pegar TP depois, né? Porque ela tá lá TP 360 Cada orbs dá 360 de TP aqui, ó Tá no meu inventário Ô, da hora O que você acha da gente lutar contra o boss do pilaf, então? Bom, pode ser bastante interessante E, caraca, já peguei aqui TP É só clicar com o direito nela, ó É mesmo? Deixa eu ver Uh, não Não sei se você tá dando certo Deixa eu ver É, você clica com o direito Você escolhe ali, ó Ah, é verdade Que da hora Tô pegando muito TP, Gabs Nossa, o sistema de farms aqui desse servidor Então é incrível, né, cara? Cara, é muito legal, mano Eu gostei pra caramba Beleza, ó Vamos vir aqui Eu vou lutar contra o pilaf Ô, eu derrotei o pilaf Ele é fraco Agora é minha vez Nossa Nossa, você quer ir pra outra farms? Cara, eu quero testar as outras farms Então vamos lá Ó, vou ir pro rank aluno Espero que seja um pouco mais difícil Ih, eu ainda não consigo, mano Não desbloqueamos ainda A gente tem que desbloquear A gente precisa ficar mais forte, né, cara? Mas tem uma coisa que dá pra gente mostrar, o Crazy O quê? Se eu não me engano, aqui no servidor A gente pode ter o nosso próprio espacinho Pra guardar os nossos itens e as nossas coisas As plots É verdade No barra plot, não é? É barra warp plot alto, se eu não me engano Barra warp Não, não, não Barra warp não Barra plot alto Vamos ver Barra plot alto Bom, olha aqui Eu tenho a minha plot Eu acho que todo mundo tem sua plot, Gabs? É, cada um pode ter sua plot É muito legal isso aqui Nossa, já era, galera Olha aqui, ó Vila Aranha vai ser aqui Nossa, eu tô muito animado pra fazer série, mano Cara, eu também tô muito animado E o meu parceiro, Gabis Lô Tá com a plot aqui do lado? Qual é a sua? A minha é essa aqui, ó É, não, não é aqui não É essa aqui, ó Ah, então você tem a sua plot bem do lado Então, tipo, eu consigo ver a sua construção E você consegue ver a minha Exatamente, se você não consegue quebrar a minha construção Então não vai ter trollagem Bom, galera Esse daqui, na minha opinião, é o melhor servidor Eu vou estar deixando o IP aqui na descrição Junto com o Discord deles, qualquer dúvida E também vou estar deixando o site deles também Caso você queira comprar um VIP que seja bem importante E se vocês quiserem mesmo animar Do fundo do meu coração Eu faço uma série Até mesmo live aqui no canal Qualquer coisa Com eu e o Gabis Lô Jogando aqui no servidor Porque eu gostei muito desse servidor, cara Cara, esse servidor aqui realmente é muito legal E tem uma coisinha pra falar, hein, Crazy O que você quer me falar, meu cara? Olha bem ali na scoreboard, ali, ó Próxima atualização, GT3 Nossa, cara Bom, eu acho que a gente vai se ver na próxima atualização, então